Estou pegando direito, mas desejo em sorte e fui gravar. Ai, que medo! Fui, vou cortar meu cabelo, deixa eu ver os cabelos, adeus cabelos. Olá, meu povo! No vídeo de hoje, eu vou cortar o meu cabelo mesmo em casa. Acordei hoje com vontade de mudar, se tem uma coisa que eu não sou apegada, é a cabelo, a coisa material, essas coisas, então eu não faço muita questão. E eu queria muito mudar, só que como eu estou grávida, eu não posso fazer muita coisa, né? Que eu não lasso luz, não as coisas assim. Então, eu decidi que eu vou cortar o cabelo. E eu vou cortar sozinha em casa e vou fazer um long bob aí. E minha inspiração é essas fotos aí que eu vou deixar na tela, como da Camila Coelho, da Jade Seba, da Camila Coutinho. E vamos ver no que que vai dar. E o segundo motivo é porque eu sempre quis doar meu cabelo. Então, eu já medi e se eu cortar aqui, como eu quero, eu vou cortar 20 centímetros do meu cabelo. Então, pra doar é a partir dos 10 centímetros. Então, eu vou guardar pra doar, porque existem pessoas que precisam muito mais do que eu, que querem muito cabelo e eu tô querendo, né, tirar aqui, me livrar, diminuir meu cabelo. Então, não custa nada doar pra alguém. Então, eu espero que não demerda nesse vídeo. E se der, vocês vão acompanhar. Então, bora que eu vou cortar o meu cabelo. Se despeçam dele. Good bye. Eu vou cortar agora. Primeiro, ajeita atrás, que é pra poder, ó, atrás, você saber aqui onde é que vai bater. E agora seja o que Deus quiser. Eu vou cortar. Ai, Jesus. Era melhor na frente, né, mas eu não tô enxergando. Como que eu vou fazer da vida? Olha. Olha. Cortei torto. Que merda. Cortei. Olha o tamanho, gente. Dá pra ver que tá muito torto. Olha isso. Olha isso. Jesus. Tá muito, muito torto. Tá muito torto. Tá muito torto. Olha isso. Fiz uma cagada gigantesca. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Atrás. Olha como tá muito torto. Tem um lado muito torto que o outro. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Caraca, fiz muita merda. Eu não acredito. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que ter corte de mãozinha pra poder consertar essa porcaria. Tá muito, muito ruim. Olha isso. Tá muito torto. Do lado de cá. Pior ainda. Tá um lado maior do que o outro. Tá muito ruim. Corrível. Tá péssimo. Eu vou ter que ir num salão pra ver se ajeita. Mas aí eu vou ter que ficar com o cabelo aqui, assim, igual a Maria Mijona. Enfim, que fique em direção. Que, primeiro, se apegue ao fato de que o cabelo cresce pra sofrer menos. Porque senão você vai estar aqui sofrendo que nem eu. Com essa cara de jabuti. Beijo e até o próximo vídeo. E me acompanhe em todas as redes sociais. Tchau.